Tio Martins, também quero dar meu depoimento. Tô fazendo o curso do digitador e tô mega satisfeito. O máximo que ganhei até hoje foi R$ 2.800,00 por aí, no mês. Isso pra mim é surreal. Trabalho simples e recompensador. Você, como sempre, passando só o mel pra nós. Valeu por tudo. Tu me inspira demais. Abraço, irmão. Se você também quiser aprender a ganhar de R$ 1.000,00 até R$ 4.000,00 por mês, sem vender nada pra ninguém. Apenas digitando pra grandes empresas como Google, YouTube, Facebook, Netflix, LinkedIn e assim por diante. Clique agora aqui no link da descrição e faça a sua inscrição antes que encerra as vagas novamente. Oi, meus amores. Tudo bem? Bem-vindos a mais este vídeo. E, pessoal, hoje eu quero apresentar pra vocês duas palavrinhas, tá legal? Muito simples, mas muito poderosas pra ativar dinheiro em sua vida. Se você começar a repetir essas duas palavrinhas, você vai ficar abismado. Vai ficar abismado e surpreso, surpresa com os resultados financeiros que vão aparecer na sua vida. Mas você precisa colocar em prática, tá legal? As duas palavrinhas são as seguintes. Antes eu quero te falar assim. Você precisa fazer isso todo santo dia por um período de 30 dias. Tá legal? É todo dia durante 30 dias, ao máximo. Quanto mais você fizer, maior será o resultado. Tá? É um desafio que eu tô colocando pra você aqui que você precisa se comprometer. Tá? Então você pode falar de manhã, pode falar à tarde, pode falar à noite, pode falar na hora do banho, na hora que tá tomando café, na hora que tá almoçando, na hora que tá dando bronco nos meninos, nos filhos, na hora que tá dirigindo. Pode ser em qualquer momento. Pode ser em qualquer momento. Quanto mais você colocar e sentir essas palavrinhas, maior serão os benefícios, tá legal? As palavrinhas são riqueza e abundância. Só isso. E sente isso, vai. Riqueza e abundância. Isso. Olha que delícia, gente. Perceba que aqui, o comando que você tá dando pro cérebro não é, eu sou rico, eu tenho riqueza, eu tenho abundância. Não. Porque tem muita cabecinha de formiga aqui, sabe? É, tem muita cabecinha de formiga que tá com os pensamentos muito limitados, né? As crenças muito limitantes. Então, na hora que fala assim, aí eu tenho muito dinheiro, na hora a consciência já vem, opa, peraí, não, você não tem não. Você tá pobre. Tá quebradinho aí, ó. Não tá conseguindo dinheiro nem pra comprar uma meia. Sua meia é tudo furada. Entendeu? Então, isso traz um efeito contrário. Esse tipo de afirmação, que eu tenho dinheiro, eu tenho abundância, funciona muito. Mas, quando você já passou daquela fase, né, de permitir que a sua consciência bloqueie, bloqueie, por você ainda ter a crença de que você não tem nada, de que tudo é difícil, ou seja, aquelas crenças limitantes, né? Agora, quando você fala apenas a palavra riqueza, quando você fala apenas a palavra abundância, você emite a riqueza, emite a abundância e aceita. O seu subconsciente, ele aceita isso porque não tem nenhum conflito ali. Você não tá falando que é você que tem, não, mas você tá naquela vibe. Entendeu? Você tá emitindo aquela frequência da abundância e da riqueza. Isso foi até ensinado, né, no poder do subconsciente, o livro, né, O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, que eu recomendo muito que você faça a leitura também. Lá ele fala pra gente ficar repetindo a palavra riqueza, 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 o tempo todo. E aqui eu potencializei pra ficar melhor ainda pra você. Você vai falar riqueza e abundância. Mas não fica falando igual um papagaio aí aleatoriamente não, tá? Sinta. Na hora que você falar riqueza, permita vir na sua cabeça tudo aquilo que remete à palavra riqueza. Sabe, o que é riqueza pra você? É ficar de perna pra cima aí na praia, tomando água de coco, tomando aquela caipirinha, hã? O que é riqueza? É viajar, tirar foto na frente da Torre Eiffel. Ah, o que é? É dar dinheiro pros filhos, pra família, pro papai, pra mamãe, pro maridão, pra esposa. Sabe, é pagado. O que é? Deixa vir essas imagens. Deixa vir. Porque são essas as representações que você tem. Espero que sejam as representações positivas que você tem sobre a riqueza. E abundância também é a mesma coisa. Abundância de dinheiro. Gente, sabe o mar? Já viu o mar? Ou se você nunca foi no mar presencialmente ali, você já viu por foto. Já viu o tamanho que é aquilo? Aquilo é uma abundância de água. Agora, imagina que é uma abundância de dinheiro. Aquela água toda se transformou em dinheiro e é seu. Você pode ir lá na hora que você quiser pegar o dinheiro que você quiser. Entendeu? Essa é a abundância, pessoal. Abundância de amor. Abundância de carinho. Abundância de atenção. De felicidade. Isso tudo. Tá legal? Escreva, criatura. Ei, meu Deus do céu. Mas que povo custoso. Pelo amor de Deus. O que é isso? O povo custoso, gente. É para o próprio bem. E está nessa demora. Escreve aí. Riqueza e abundância. Escreve e sente isso aí, gente. Tá legal? Esse é um desafio que você vai ter agora nos próximos 30 dias. Faça esse compromisso. Sabe por quê? 30 dias passa tão rápido. E aí rapidinho vai chegar ao final de 30 dias. Nossa, se eu tivesse começado hoje, a minha mentalidade, a minha vida já estaria um pouco diferente, né? Ou muito diferente. Então, valoriza. Assim que às vezes você pode ter preguiça, né? Fica aquela preguicinha. Ah, não. Mas todo dia. Ai, 30 dias. Ei, mas 30 dias passa rápido demais. Olha aí. O ano acabou já de novo. Vencemos. Mais um ano. Vencemos esse coronga aí. Essa coisa toda. Entendeu? Então, faz a sua parte. Entra nesse desafio aí. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? E eu tenho certeza absoluta também que você não caiu aqui nesse vídeo por acaso, tá legal? Porque aqui no primeiro link da descrição desse vídeo tem um incrível material que eu deixo pra você. Pra você que tá precisando ganhar de mil até quatro mil a mais por mês aí na internet sem ter que vender nada pra ninguém, convidar pessoas, nem nada disso, tá? Na sua casa, com uma conexão na internet apenas. E você pode estar fazendo aí quantas vezes, quantos trabalhos, né? Você quiser. Lembrando que quanto mais trabalhos você fizer, mais dinheiro você ganha, tá bom? Tem muita gente se dando bem com isso e tenho certeza absoluta que você vai se dar bem também, tá legal? Acesse o primeiro link aqui. Eu vou soltar alguns depoimentos aqui de algumas pessoas, né? Que já estão tendo um ótimo resultado pra inspirar você também. Tá legal? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo, meus amores. E pessoal, olha só isso aqui. Tem gente ganhando cerca de 300 reais por semana. Tem vezes que ele faz 200 reais em um único dia, apenas trabalhando pra grandes empresas como Google, Facebook, Netflix, a Apple, LinkedIn, BMW, a Microsoft, essas grandes empresas. E o melhor, você não precisa vender nada pra ninguém. Mas aí você me pergunta, Martins, eu não tenho nenhuma experiência. Por que que essas grandes empresas iriam me contratar? Criatura, entenda uma coisa. Essas empresas precisam de pessoas que sabem o básico do básico do básico da internet, assim como você, pra estar avaliando os serviços delas. Essas grandes empresas estão sempre lançando novos produtos e serviços e precisam de pessoas comum pra estar avaliando. E quanto mais você faz isso, mais você é pago, mais você recebe. Então, aproveite essa oportunidade, seja faca na caveira, para com esse mimimi. Acesse o primeiro link aqui da descrição agora pra conhecer um pouquinho melhor sobre como funciona. Veja os depoimentos, veja as empresas que você pode trabalhar, veja o quanto você pode ganhar. Se você não mexer a sua bundinha da cadeira, nada vai acontecer. A hora é agora. Não dá pra esperar mais tempo. Seja faca na caveira. Clique aqui no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição. Um grande abraço.